Eu não peguei a arma ainda não, vou pegar aqui hein. Ah, já peguei aqui. Cadê? Mataram o cara? O que é isso? Cadê? Alguém caiu? Eu ainda tô dentro da casa ainda hein. Eu ainda tô dentro da casa, mas eu tô indo na direção de vocês. Eu ainda tô dentro da casa. Me diz que não é isso? Cadê o pneu? O pneu, o pneu é o que tem aqui? Tem aqui, tem aqui, eu acho. Opa, oi. Achei o negócio aqui, ó. Eu vi. Pega aí, pra ti. eu ia pegar não pode tomar tomar eu não peguei nada ainda alguém me chutou de novo aí você já gosta de me jogar pra longe cada vez que ele pega um carro ele me joga pra longe aqui ó, aqui ó Alex, vai pro carro, né? mano, 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 mano mano, mano, mano ô Alex não me de nível, me de nível de nível, me de nível mano, mano, mano que foi, mano? não, acho que eu tropei um negócio aí na... ah tá, mano não precisa de chudão, Alex, tá vendo não? mas que o gel da coisa era não, Alex precisa eu vou tentar achar uma vez achei uma sniper tem alguém atirando aqui, hein? alguém atirando? vocês não ouviram não? alguém atirou aí eu também ouvi o tiro eu também ouvi o tiro eu não vi, eu só ouvi tem um minis viu, viu? deve aumentar a conta de levar de sua lá de fora ah, tá como que essa lá de fora também é bem útil? aham Aura, para, para, aham eu percebi que estava errado oi? a computação do seu está ativada também ou não? não, tá não não, tá não tá depois eu ativo já bora sair daqui ninguém vai me dar carona aí? não, deixa eu pegar um carro aqui ei, Aleph oi Aleph oi Aleph oi Aleph oi Aleph eu estou aqui já onde é que a gente vai? é aqui ó a gente vai fazer a moinha aaaah 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 há oi aaaah oi 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 no oeste e 3 oi 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 ai ai oi 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 Tem três lá, tem três lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Já! Vou voltar lá! Puta merda Me pegaram Eu tô com o cartão da Aure Eles tão descendo, atirando em ti É, dessa vez foi de ralo Tá bom galera